Em algum momento você tá passando por tudo isso e é discreta, você se arrependeu de ter aberto o Instagram? Se eu me arrependi? Em algum momento ali? Várias vezes, porque eu adoeci muito, eu fui internada, eu fui reconhecida no hospital, eu precisei usar fralda e o pessoal tirou foto minha, sabe? De fralda. Eu passei muito constrangimento. É difícil falar, mas é importante porque você sabe da importância, porque você é uma mulher que tem sororidade. Sim. Que tem olhar pela outra. E não é vergonha falar, você foi parar no hospital? Uhum. Por quê? Você lembra qual foi o gatilho? É, a primeira vez que eu fui eu tive infecção urinária por conta de desidratação e desnutrição. E aí eu não conseguia utilizar o banheiro, sentia muita dor, muita dor. E aí eu fui pra um hospital público, fui muito bem atendida, médicos muito ótimos. Graças a Deus. E aí eu desmaiei de dor. E aí, nesse processo de desmaiar de dor, me botaram no leito. E como eu precisava tentar urinar, foi necessário colocar a fralda, né? Aí tiraram foto sua nesse turbilhão todo de fralda. Uhum. Meu Deus. Mas graças a Deus, não vazou nada. Ah, é porque eu não vi isso. O pessoal do hospital... Mas isso gerou uma ansiedade além. Sim, porque eu fui anestesiada. Sabe quando você toma um remédio e você apaga? Ah. Tem uma palavra... Você ficou grogue, você ficou grogue. Sim, por conta do remédio. Me deu um remédio muito forte por conta de dor. E aí eu lembro de dormir e acordar e ouvir uma... Talvez fosse uma enfermeira ou alguém da direção do hospital brigando com as pessoas que tinham tirado foto. Falando, ela é um paciente, aquela não é famosa, sei lá o quê. Nananana. E dormir e acordar e ouvir esses porra acontecendo perto. Porque eu tava num leito perto da porta. Hum, infecção urinária, mas decorrente do seu estresse. Sim. Porque eu sei que da minha ansiedade eu somatizo. Como eu tenho bruxismo por ansiedade. É... DTM que fala, né? Disfunção temporomandibular. Então eu já trato ansiedade há alguns anos. Por isso que eu sou terapiada. E isso ele já sabia entrar na minha casa. Ah, sim, com certeza. Em algum momento você acha que ele pensou em você? Em tudo que poderia estar acontecendo com você aqui fora? Ah, eu acho que talvez sim. E continuou? Ah, mas isso aí já é com ele, né? Comigo. Você teve como perguntar isso pra ele alguma vez? Sobre isso? É. Olha, eu já tive alguns contatos com ele. Mas foram todos meio que burocráticos. Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não foi nada, tipo... Assim, nesse nível que as pessoas acham que... Eu vou... Antes da gente chegar nesse ponto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você... É... É claro que muitas mulheres se sentiram representadas por você. Porém, você teve um fator a mais do que outras mulheres que sofrem a traição. Ou sobre traição. Que é simplesmente você... Descobriu e todo o Brasil descobriu junto. Você não conseguiu segurar isso, né? Isso é pior, não só por ser uma questão num reality. Mas eu também acho que tem uma coisa que pode... Tô te perguntando se foi pior. Você não poder dar um embate com a pessoa. Falar... Escuta aqui. Ele tava lá dentro. Você tinha que ficar como se ele tivesse desligado o telefone. E você sendo traída e você não poder ter essa conversa, tipo... Cara, quem é você que tava comigo há tanto tempo? Isso foi muito ruim. Além da traição, né? Sim, porque era um pesadelo que eu não acordava. Acho que essa é a melhor definição. Chegou uma hora que, nos dias de festa, eu não conseguia dormir. Com medo do celular. Com medo dele fazer uma coisa pior e aquilo reverberar em mim. Porque chegou a afetar a minha saúde. Eu perdi 20 quilos em 30 dias. Quando ele entrou, eu pesava 96 quilos. E agora eu tô com 7... 7, 8? Assim. Fiz. Espero que eu tenha feito as contas certas. Tchau, tchau.